Olá, olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus, os meus inscritos, e agradecer também quem está no dia a dia ali comigo, tá? Gente, uma novidade para vocês. Estou no trem partindo de Belo Horizonte até Vitória. Uma Vitória. E estarei pelo caminho mostrando para vocês as maravilhas, como é bom viajar de trem. Essa viagem é bonita. E diga alguma coisa? Eu sempre faço essa viagem de trem e eu não canso e nem enxuto. É melhor do que de avião, gente. Isso eu posso assegurar, com certeza, melhor que de avião. Vendo as paisagens, né? Então, gente, até daqui a pouco, tá bom? Vou dar, vou continuar. É, até chegada a Vitória. Então, pelo caminho, se eu ver alguma coisa interessante, eu vou estar passando para vocês, né? Alguma coisa, as paisagens. E vai ter muita coisa interessante. E vai ter muita coisa interessante, tá bom? Então tá, beijinho, beijinho. Agora eu vou mostrar para vocês como está, para quem viajou no passado, né? Mostrar para vocês como está moderno o trem. Olha que maravilha. É que nós temos aqui, olha bem, para vocês verem. Vou gravar as pessoas, mas vou mostrar de longe. E, como meu marido disse, é melhor viajar de trem. Ele gosta mais de viajar de trem, do que avião. Agora está passando um desenho aqui, porque tem muita criança aqui no trem. Olha que maravilha. Tudo automatizado, não como naquele tempo que a gente tinha que puxar a porta para fechar, tá? Então, daqui a pouco tem mais novidade. Um pouco de dúvida. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha que maravilha. Aqui é o local onde o pessoal vem lanchar um jogo. Aqui é muito bem organizado, as mesas. Estou mostrando para vocês aqui, quatro pessoas. A tranquilidade, olha que beleza, que maravilha. Mostrado aqui para lá. Muita tranquilidade, com amigos aqui, batendo papo aqui. Muito legal mesmo. Olha que sonho, que sonho, gente. Maravilhoso. Como diz meu marido, melhor do que viajar de trem, de avião. Então tá. Daqui a pouco eu vou com mais novidades para vocês. Tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Tchau.